Faleceu no sábado, dia 21 de agosto, em Grambis, na Suíça, aos 81 anos de idade, e confortada com os sacramentos da Santa Igreja, após breve enfermidade, sua Alteza Sereníssima, a Princesa Mary de Ligestay, Augusta esposa do Príncipe Hans Adam II de Ligestay. Nossos Sinceros Pêsames, do canal Monarquia Livre.